Tudo bom? Estamos combatendo mosquitão aí. Tudo bem. E aí como é que estão as coisas? Alguém já ficou doente aqui ou não, né? Aqui é o reservatório de água. Aqui é o reservatório de água. Fica sempre campada. Fica sempre campada. Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar aqui como ele é. Vamos ouvir um pedaço. Não está vencido. Mostrante. Depois de Honraba, foi a palestra. Vamos ver o�. O�. eastern funktioniert. Muito bom o�. Então cara, fala para você todos menos. Tá, acρέense. Tem aosanagem e acolagem e não tem mais Muitas coisas a praising realize. Muito obrigado, gente. Obrigado a vocês. Dentro de uma residência. Obrigado.